A minha roça de mandioca, olha lá, mais mamão, ó, inhame, inhame, taioba, tá vendo, né? Aí, ó, aqui o pai, ó, meu bagulho, pode arrumar, aí, ó, tá vendo aí? Então, rapaz, viu? Morar na roça é assim, é ter alegria de fartura. Rapaz, não adianta a pessoa morar na roça e... ou mais, né? Não adianta a pessoa morar na roça e não plantar nada, né? Aí é sacanagem, né? Olha lá, a taioba, a diferença da taioba é o seguinte, aqui a taioba, tá vendo aqui? A foia dela é rasgada aqui, ó, tá vendo aqui? A foia dela é rasgada, já o inhame não é rasgado, ó, então a diferença, ela é, além de ser mais branca, é... e é rasgada ali, o... Aí, a taioba é rasgada aqui, ó, e tem que ver aqui, então a diferença é isso aí. Ah, mas tem diferença da taioba, o fêmeo. Tem muita pergunta aí, taioba, você pode ver, ela é rasgada até o final, ó. Arrasgada até o final, rasgada até o final, ó, e...